São já mais de 90 mil mortos por Covid-19 no Brasil e os números avultados não ficam por aqui. Mais de 2 milhões e meio de testes positivos, sendo que só no espaço de um dia registaram-se mais de 70 mil novos casos e de 1.500 óbitos. O quadro epidemiológico por semana registrou uma subida de 36%, de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. O Brasil, portanto, continua no segundo lugar no mundo em casos confirmados. Por incidência, o Brasil continua na décima posição e quando nós olhamos por mortalidade, vemos, portanto, que o Brasil se encontra na décima posição no mundo em mortalidade, quando comparado com países com população de mais de um milhão de habitantes. O Estado de São Paulo continua a liderar de longe o registro de casos, mais de 500 mil, seguido do Rio de Janeiro e do Ceará.